Usamos a expressão hard to come by quando queremos dizer que algo é difícil de encontrar. For example, good jobs in the airline industry have been hard to come by recently. Bons empregos na indústria aérea têm sido difíceis de serem encontrados recentemente. That's it for today! Melhore seu inglês!